Você não sabe o que é apresentar projeto do povo e a justiça de Deus foi sobre a sua vida. Quando você ficou intimidando eleitor lá dentro do colégio de São José. Quando você quis ficar comprando votinho, igual um palhaço podendo mostrar proposta lá do lado da padaria no Bananal. Infelizmente, Cantarelli. O colégio em Ponta Grossa, onde eu vi até policial, policial com santinho, com dinheiro, dentro de farda. Toma jeito, rapaz. Você era pra estar defendendo o povo, o Estado Democrático de Direito. Não era trazendo essa corja, essa corja, que a qual só queria comprar voto pra tentar desmoralizar. Não é o prefeito Pacuá, não. Nem tampouco o candidato dele, atual prefeito Fabiano Horta. Você simplesmente queria desmoralizar o povo. Aquele que sofre, aquele que geme. E Cantarelli, eu sou alegre hoje, sabe por quê? Porque do meu lado tá uma mulher guerreira. Sheila. Uma mulher que quando eu cheguei na campanha de Fabiano Horta, pra vereador, ela já estava. Uma mulher que em nenhum momento ficou parada. Em nenhum momento ela teve medo de ir pra rua, sabe por quê? Porque conosco tá a verdade. Conosco tá aquele que é maior do que a verdade, porque ele é a própria verdade. Você não sabe o que é isso, porque você é mentiroso. Então tu não sabe. Então vê se você toma vergonha na cara e para de falar, fazer politicar dentro da igreja. Vai caminhar, rapaz. Vai crescer, seu bobo. E o restante só tem uma palavra pra dizer. Vai ter que engolir o governo do povo, porque o povo elege aquele que tem cheiro do povo. Um abraço. Agora vamos ouvir aqui a Sheila. Sheila, prevaleceu a verdade, né? O tempo inteiro a TVC tentou mostrar pros eleitores que o candidato dos democratas, os votos não iam ser computados. Mostramos o site do próprio tribunal, aonde tava constando que o voto ia ser anulado. Mas mesmo assim ele continuou batendo na tese que ele não estava, que o voto ia ser válido, que o tribunal não ia registrar os votos dele. E na contagem final tá marcando lá zero. Fabiano entra pra história, talvez do Brasil, com uma vitória avassaladora em cima do real opositor, marcando zero de voto. Como é que você vê isso, minha amiga Guerreira? É... Primeiro, eu acho muito importante, eu acho muito bom fazer parte de uma construção política. E eu me orgulho de fazer parte de uma construção política nessa cidade. O Austin Coacuá é um grande líder. O Austin Coacuá, ele traz à tona, ele traz de volta essa resistência que a gente tem que ter como um projeto político. Então, o que eu penso é que depois de um golpe sofrido, como nós sofremos agora no país, nós somos a resistência. A militância é a resistência. O PT é resistente. O PT renasce como o Fênix das cinzas. E a gente lamenta muito, lamenta muito que a oposição tenha sido de uma forma tão inoscrupulosa. Me perdoa a expressão, mas é isso mesmo. Não tiveram escrúpulo nenhum diante dessa campanha. Davi e Sheila, nós estávamos lá na residência do prefeito, ele abriu as portas dele como de praxe para o pessoal, para o povo, para o pobre. Lá estava tudo que tem a identificação do Austin Coacuá. E ele, simplesmente, com toda a certeza da vitória do seu sucessor, ele falou o seguinte, nós vencemos não só a oposição de Maricá, nós vencemos toda a elite que é contra o PT, que é contra as conquistas sociais que o governo Lula plantou. Tanto é que é que o atual governo está tirando todas essas conquistas e aprova que o povo aprova. O sistema de administrar é que nós elegemos Fabiano Horta. Como é que você viu, pastor Davi, depois vou ouvir a opinião também da Sheila, essa declaração do prefeito Austin, que não foi só uma vitória contra o candidato do democrata, e sim uma vitória contra Pesão, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos aqueles que compõem, segundo ele falou, a conspiração contra o PT para dar o golpe. Como você avalia essas declarações do seu Lula? Então, Daniel, eu avalio como uma simples verdade e, acima de tudo, da condição de uma simples verdade, o que ele falou é uma realidade. Somente quem mora em Maricá e quem está dentro, realmente, de um projeto político verdadeiro, sabe o quanto foi terrível esses dias para nós vencermos. Fomos perseguidos, gente, perseguidos por TRE. TRE paralisou o nosso carro, Cantarelli, o nosso carro com o som desligado. A juíza liberou os carros do Idelaroli e os nossos carros ela não liberou. Sabe o que ela alegou? Que para liberar somente se Fabiano Horta fosse lá. O advogado do DEM liberou o carro. Ela aceitou. Mas agora o pedido do nosso advogado, ela recusou, dizendo que só aceitaria se Fabiano fosse. Ô, querida. Ô, minha amada. Se for possível, não sei de onde tu veio, se tu foi de Itaguaí, de Magé, mas se quiser voltar para lá, volta para lá, pô. Viu para acabar atrapalhar? Aí, eu fico mais triste ainda, é de sermos tratados como bandido, cara. Tratados como se fosse simplesmente um grupo de milícia. Cantarelli, hoje eu vi simplesmente a juíza implicando porque três jovens estavam vestidos em vermelho, cara. Que isso? Aonde foi parar, cara? Aonde foi parar o respeito para com a gente? Mas só que eu tenho uma palavra para dizer. Somos Quaquá. Somos PT. Somos povo. E a resposta foi dada para toda a elite que pensou que o Maricá ia andar para trás. Nós não andamos para frente, não. Nós aceleramos para frente. E aguenta, hein? Porque o Vermelhinho vai aumentar. A Mumuca vai aumentar. O hospital não vai somente melhorar, mas vai virar referência no Estado. Por quê? Porque o governo é do povo para o povo. Parabéns, Quaquá. Parabéns a gente, né, Sheila? Parabéns a gente, Cantarelli. Fomos à construção e pronto. E ó, vai ter que engolir. Sheila, deixa um recado aqui em nome de todas aquelas pessoas que nós não podemos dar um canal para todo mundo, que é um exército, é muita gente, mas você dentro do seu carisma, dentro de toda a sua identificação que você tem com esse povo, deixa um recado aqui para todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer que nós somos a construção de um projeto político que está dando certo, que vai continuar dando certo com o Fabiano Horta. Essa construção política é que faz da gente vencedores. Nós não fazemos política de brincadeira. Nós fazemos um projeto político voltado para ações sociais que se direcionam para o povo. E isso é o que eu quero dizer para vocês. Nós, todos nós, somos a construção desse projeto político dentro de Maricata. Com isso a gente vai aqui, né, fechando os nossos trabalhos. Estamos desde manhã fazendo a cobertura aqui. Eu espero aí que todas as imagens que foram transmitidas pela TVC retratou a realidade dessas eleições municipais. Mais uma vez, a TVC cumpriu o seu papel de informar a verdade dos fatos. Não torcer os fatos em favor de um ou em favor de outro, deixando nas entrelinhas a verdade. Como cidadão, Cacarelli, eu só quero dizer uma palavra aqui. Chiquinho, toma vergonha na cara e deixa a TVC voltar a transmitir a sessão na Câmara. Porque o teu tempo caiu, você perdeu, seu traidor. A TVC é a TV mais perto de você. Você está criado, hein, pastor? Vamos para dentro, pô.